Olá meus amigos do seu, do meu e do nosso, Pedro entre amigos Henrique, como diz a Bia né, Pedro entre amiguinhos Henrique Bem gente, hoje é um dia muito especial que é o aniversário da minha amiga Duma BR, é uma amiga muito bacana E pra ela eu vou aqui cantar o parabéns meio desafinado né Parabéns pra você, nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você amiga Duda, que Deus te abençoe Que te dê muitas coisas boas, que todos os seus sonhos se realizem E que seu trabalhinho possa crescer Vou estar aqui sempre pra apoiar, aproveita bem esse início de pré-adolescência Aproveita bastante esses 11 anos de idade E com muita alegria, com muito carinho E eu desejo pra você tudo de bom amiga, de coração Um beijo na pontinha, no nariz pra você E tudo de bom, tá bom? Então gente, vamos apoiar a Duda, vamos apoiar a Duma BR Obrigado moto Vamos apoiar a Duma BR, passa lá, compartilhe suas redes sociais Assuma no sininho e fale que foi através do Pedro e do amigo Henrique Eu me lembrei até do Bilu falando que moto chata Então, passa lá, viu gente? E não se esqueça de compartilhar suas redes sociais, beleza? Obrigado, buzina E o segundo é outro aniversariante que eu não esqueci É a Bela Beloca, tá fazendo aniversário hoje também Junto com a Duda, né? Com a Duma BR, com a minha amiga Duda Minha amiguinha Bela Beloca Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns amiguinha Bela Belota Parabéns, Bela Beloca Parabéns Que Deus te abençoe Papai do Céu te abençoe muito Que você realize todos os seus sonhos Que seu trabalhinho venha a crescer E tudo de bom Muita luz na sua vida, viu amiguinha? Um beijo Do Pedro pra você Tá na pontinha, no nariz E vamos lá ajudar a Bela Beloca, viu gente? Compartilhe em suas redes sociais Ação no sininho E fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique É o Bela Beloca Até eu fiz a musiquinha pra ela, né? Ela é a Bela Bela, Bela Beloca Ela é muito legal Muito especial Então passa lá, viu gente? E ação no sininho A terceira É uma amiga Uma amiguinha muito bacana também Que eu gosto muito dela também Que é o Diário da Agatha Chaves Passa lá Compartilhe em suas redes sociais Ação no sininho E fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique É o Diário da Agatha Chaves Passa lá, viu gente? E ação no sininho Pra receber todas as notificações de vídeo dela E fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique O quarto é o da minha amiguinha Mundo da Bianca Também é super legal Compartilhe em suas redes sociais Ação no sininho E fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique É o Mundo da Bianca Passa lá, viu gente? E compartilhe em suas redes sociais E fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique A quinta é a minha amiguinha Bia Como ela mesmo diz, né? Pedro Entre Amigos Henrique Então passa lá na minha amiguinha Bia Compartilhe em suas redes sociais Ação no sininho E fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique É uma pessoa muito legal, viu gente? Passa lá que ele é super bacana E merece muito, viu? É a minha amiguinha Coisas da Bia Passa lá, viu? Compartilhe Ação no sininho E fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique Ou então melhor Pedro Entre Amigos Henrique Como ela fala O sexto É a minha amiguinha Que ela fala as coisas da Bíblia Gente, ela é um encanto De criança, gente Ela é muito bacana Muito inteligente É a minha amiguinha Alice Do Coisas da Bíblia Eu adoro ouvir As histórias que ela conta Principalmente agora, né? É muito bom estar ouvindo Coisas boas Ela fala muitas coisas boas, né? Então passa lá Pra ajudar a minha amiguinha, né? A minha amiguinha Coisa Alice As histórias da Bíblia Tá bom? Compartilhe em suas redes sociais Ação no sininho E fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique É isso aí, gente Passa lá, viu? O sétimo É Mimi E diversão Mimi e diversão Compartilhe em suas redes sociais Ação no sininho E fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique Mimi E diversão Passa lá, viu, gente? Ah, e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique Compartilhe em suas redes sociais Ação no sininho, beleza? Vamos ao oitavo Oi? Vai voltar O próximo é de uma amiguinha Super legal também Tá? É o trabalhinho da Yasmin Compartilhe em suas redes sociais Ação no sininho E fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique E vamos ao nono Vamos lá, gente O nono é o da Glaze Glazia Da Ana Glazia da Não Glazia da Lala Glazia da Lala Eu falei Ana, né? Desculpa, viu, amiguinha? Glazia da Lala Tá bom? Compartilhe em suas redes sociais Ação no sininho E fale que foi através Do Pedro Entre Amigos Henrique Beleza? E não se esqueça de compartilhar Em todas as suas redes sociais Espera que saiu aqui Beleza? Então passa lá, viu? E lembrando que depois Eu vou deixar o link Do meu grupo aqui, beleza? Pedro Entre Amigos Henrique Que eu tô ajudando Muitos trabalhinhos lá No meu grupo Tá? E Quem quiser levar Papai e mamãe Pra participar também Pode levar, viu, gente? Então Passa lá Compartilha Suas redes sociais E segue lá o trabalhinho Da minha amiguinha, viu? Vamos ao décimo O penúltimo É o Elo Alves Passa lá Compartilha em suas redes sociais Ação no sininho E fale que foi através Do Pedro Entre Amigos Henrique É o Elo Alves Passa lá e deixa o joinha Maroto, viu? E não se esqueça De compartilhar em suas redes sociais E vamos ao último Vamos ao número 11 Vou dar crédito Pra mais dois aqui É a minha amiguinha Emily Quaresma Compartilha em suas redes sociais Ação no sininho E fale que foi através Do Pedro Entre Amigos Henrique Emily Quaresma Passa lá, viu, gente? Esse aqui Eu também não posso deixar de cá Minha amiguinha Maria Letícia Ela é lá de Portugal Menina super bacana Compartilha em suas redes sociais Ela tá sempre passando por aqui Então passa lá E compartilha em suas redes sociais Ação no sininho E fale que foi através Do Pedro Entre Amigos Henrique Muito obrigado Maria Letícia Pelo carinho que você dá O meu trabalho aqui no Brasil Viu? Obrigado mesmo Viu? Então passa lá E compartilha E segue E ação no sininho Tá bom? E as últimas aqui São duas pessoas Que eu gosto É o 13, né? 12, 12, 13 É... Minhas amiguinhas Manu e Rafinha São super gente boa Gente, são super bacana A mamãe delas também É uma pessoa maravilhosa Então passa lá Compartilha em suas redes sociais Ação no sininho E fale que foi através Do Pedro Entre Amigos Henrique Vamos a mais duas edições Aqui, viu? Não se preocupe Que eu vou indicar mais aqui Então passa lá, viu? E deixa o seu joinha Maroto E fale que foi através Do Pedro Entre Amigos Henrique Tá bom? Gente, com isso Eu encerro a primeira parte Primeiro bloco Do Indicando Canais Parte 2 E vamos ao segundo agora Vamos passar pra lá, viu? E passa lá Nas minhas amiguinhas Manu e Rafinha Tá bom, gente? Valeu, gente Partiu Volta já